O filme do Mazzaropi está muito distante do cinema, está muito próximo do circo. Tinha um cômico enorme e ele aparecia em cima de um burrico, o cavalo gingava muito, ele não sabia andar e ele caiu. Ele tombou do cavalo e eu disse, corta. E o Mazzaropi disse, por que você cortou? O melhor é ele caindo. Eu disse, mas isso não está escrito? Não, não, vamos continuar daqui para frente. E ali então eu pus de novo o homem deitado da forma como ele tinha caído e se inventou alguma coisa a respeito disso. Então ele tinha muito dessa coisa de improvisação, de não seguir as coisas que estavam escritas, isso é muito comum. Na realidade ele cria um segmento novo no mercado cinematográfico brasileiro, que é um tipo de filme que nós não tínhamos uma tradição. Porque o filme do Mazzaropi, é mal comparado, talvez eu esteja falando uma besteira aqui, é tipo um filme do Disney, serve de 8 a 80 anos, é um público amplo. Esse tipo de filme nós não temos tradição de fazer esse tipo de filme, quer dizer, filme para o mercado, esse é o filme para o mercado, para o grande mercado. É de manhã vou trabalhar.